Oi gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos ao canal! No vídeo de hoje eu vou fazer um tour pra vocês em todas as promoções da C&A Tentar mostrar pra vocês tudo que eu consegui, tá bom? Então não esquece de começar esse vídeo e deixar bastante like aí pra me ajudar Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho que são as notificações Assim sempre que eu postar um vídeo novo vocês vão receber em primeiríssima mão, tá bom? Então sem mais enrolação e bora pro vídeo! Bom gente, quero começar mostrando pra vocês algumas t-shirts que estavam super na liquida na promoção Começando com essa t-shirt verde água saindo a R$39,90 Tem esse tecido super gostoso, gente, eu adorei muito ela Pra quem gosta desse tipo de camiseta, desse tipo de tecido E todas estavam na liquida, diversas cores e modelos Inclusive essa rosinha que eu tô mostrando pra vocês Ela estava saindo apenas a R$19,90 Continuando nos modelinhos tem amarelo Bem estampado pra quem gosta desse tipo de camiseta que vai com tudo também A R$19,90 Vários tons de amarelo Tem esse amarelinho aí, mostarda na verdade, né? Podrinha pra quem gosta de usar com tudo Com shorts, calça Tem esse modelinho também branquinho, gente Preto pra quem gosta do preto Quem são as amantes de preto Opções aí estampadas do Mickey pra quem gosta Essa do Mickey, ela tava saindo apenas também, gente A R$19,90 de R$39,00 Essa opção floridinha, né? Com flores em floral Pra quem gosta também vai bem com tudo Muitas peças de liquidação Como eu tô tentando mostrar pra vocês Não consegui mostrar tudo, tá, gente? Mas mostrei o máximo, o máximo que eu pude Essa opção, ela é um macacão Curto já Com listras Super lindo pra quem gosta de usar Ele também tava saindo na promoção a R$79,90 Opções de vestido até o pé Vestido curto Macacão estampado Pra também quem gosta Tinha várias opções pra todos os gostos, gente Realmente tava lindo muito a pena ir lá Tem essa opção de vestido com manguinha Saindo também a R$79,90 Opções de buzinha com manguinha Opção, gente, também dessas regatas podrinhas Pra quem gosta vai com tudo também Super fofa Eu adoro Camisetas em tie-dye Tá super em tendência Pra quem gosta desse tipo de estampa Super fofa também Essas camisetinhas pra vocês usarem aí Com o que vocês quiserem Também na opção animal print Pra quem gosta dessas camisetinhas mais básicas Camisetinha preta Com essas letrinhas brancas Muita, muita opção também de camiseta Com estampas de séries e animações Saindo a R$29,00 Essa opção é da Bel e a Fera Achei super fofa nessa cor mostarda Também tava super baratinho Saindo a R$29,90 Esse vestido preto que eu tô mostrando pra vocês É uma opção que eu super amei De R$60,00 Ele tava saindo a R$39,90 Gostei bastante Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Gente, essa super promoção Dessa jaqueta maravilhosa Tá saindo a R$110,00 Gente, de R$200,00 e pouquinho Se eu não me engano Tem essa opção caramelo Pra quem gosta, tá? Todas em couro Eu achei uma promoção maravilhosa Gente, realmente tava valendo a pena Essa também tava R$110,00 Tinha a opção vermelha Também super estilosa Pra quem gosta Essa vermelha já tava um pouquinho mais caro Essa opção bem quentinha Pra quem vai viajar Ou quer aí se proteger do frio Ela não tava em promoção Mas achei legal mostrar pra vocês, tá? Essa tava em promoção também A R$99,00 Só que é uma jaquetinha branquinha Meio que um blazer Pra quem gosta Pra quem curte Essa opção também Uma blusa de frio, né? Meio colegial aí Pra quem curte Muito linda, gente Continuando, gente Nas vibes de t-shirts Camisetinhas de algodão Vou misturar esses modelinhos De R$19,90 Leve duas ou mais, né? Por R$19,90 Tem essas branquinhas Coloridas De gatinho Tem várias opções, ó Simpsons Muito linda, gente Friends Pra quem curte Pra quem gosta Muitas opções Essa opção É no preto Uma mais linda que a outra Tá saindo a R$39,90 Opções também De gatinho Mickey novamente Pra quem é apaixonada Gente Tem opção também De aliens Pra quem curte Mulher Maravilha Opções novamente De Minnie E Mickey Pra quem gosta Pra quem é apaixonada Assim como eu Tem opção também Dessa camiseta NASA Que faz super sucesso Por aí Pra quem gosta Pra quem curte Opção Da camiseta Thor Story Muito linda Apenas R$29,90 Tem opção também De diversas blusinhas Assim com frase Vão, gente Que vocês não vão se arrepender E se acabar Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Então Espero que vocês tenham gostado Não esquece novamente De deixar o seu like Se inscreve aqui embaixo Ativa o sininho E me seguir Lá no meu Instagram Tá bom? Vou deixar aqui passando Pra vocês Um super, super beijo Gente E até o próximo vídeo Tchau